Vem cá, vem cá, vem cá. Se alguém falar assim, promoção Eco Colombo, pode acreditar. Colombo tá fazendo uma promoção incrível. Você vai chegar na loja, você vai escolher qualquer peça, não importa o preço. Se a malha custa 60, se a camisa custa 40, não importa o preço. Se você levar 5 peças, você vai pagar em 5 parcelas de R$ 29,99. Ó, economia como essa, você nunca viu igual. Então você vai chegar aqui, você vai comprar gravatas, calça jeans, camisa tinturada, você tem calças de microfibra, várias malhas como essa, lã de carneiro, cachimir, levando 5 peças, não importa o preço, qualquer peça. Leva 5, 5 parcelas de R$ 29,99. É incontestável essa promoção que a Colombo tá fazendo. E em futebol é com o Brasil, venha comemorar. E você aproveita. Avenida Paulista, 664, domingo aberto com estacionamento. E tem também no Shopping Ibirapuera, 5093-9993. Colombo. E você aproveita. E aí